Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal, aqui no Facebook e também no Instagram, para falar sobre a história da nossa gruta Nossa Senhora da Saúde. Pequenos tópicos, né? Bem entendido, pequenos tópicos. Mas antes, eu peço a vocês, quem quiser colaborar com o meu canal, aqui está o meu Pix, quem quiser colaborar é o 48984664370, quem quiser colaborar com o canal, a gente tem um monte de despesas, gasolina, enfim, quem quiser colaborar com o meu canal, está aí o meu Pix. Pessoal, vocês estão vendo aqui a gruta Nossa Senhora da Saúde, quem é de Capivari está fora há muitos anos, a gruta e lá em cima foi construído mais uma grutinha lá em cima. Vou falar já já sobre aquela grutinha lá em cima. Primeiro, curtam aí, pessoal, dessa força, compartilhem aqui o canal Homero Roberge. Pessoal, essa gruta, a gruta Nossa Senhora da Saúde, ela teve a sua, a sua, o seu início de construção no dia 31 de dezembro de 1959. Vejam bem, no dia 31 de dezembro de 1959, ela teve início a sua construção com então Padre Urbano Mendes. Esse terreno aqui, todo esse pátio aqui, todo esse terreno aqui era do Sr. Tomás João Bittencourt. O Sr. Tomás, ele doou isso aqui para a igreja e na oportunidade o Padre Urbano Mendes, ele que foi o grande idealizador desta gruta, começaram a sua construção no dia 31 de 12 de 1959. Terminaram no dia 3, no dia 2, no dia 2 de janeiro de 1960, teve térmio tudo, foi limpado, feito uma limpeza geral, no pátio, em tudo. E já no dia 3, domingo, dia 3 de janeiro de 1960, é então inaugurada a nossa gruta Nossa Senhora da Saúde. Atende para a data, 3 de janeiro de 1960. É inaugurada a gruta Nossa Senhora da Saúde, com a participação do bispo Dom Anselmo Pietrula, realizou aqui uma missa, junto com o Padre Urbano Mendes e toda a comunidade capilariense. A imagem da Nossa Senhora da Saúde estava lá na igreja, em cima do morro. Veio uma procissão de lá até aqui, onde foi afixada lá em cima, aqui embaixo, desculpa, lá em cima é um crucifixo. Aqui embaixo foi colocada a imagem da Nossa Senhora da Saúde, gruta Nossa Senhora da Saúde, inaugurada no dia 3 de janeiro de 1960. Então, vejam bem, lá em cima, pessoal, lá em cima, foi construído uma outra grutinha lá, uma capelinha, como estão vendo lá em cima, construído pelo então prefeito Luiz Carlos Brunel Alves, com um projeto do então vereador, o então vereador Tadeu Aguiar, os restos mortais do Padre Urbano Mendes, que estava lá em Criciúma. Ele passou os seus últimos dias na cidade de Criciúma, lá ele foi sepultado. Então, com o projeto do vereador da época, o Tadeu Aguiar, os restos mortais do Padre foram trazidos para cá e está ali em cima, foi colocado ali uma belíssima capela, ali com os restos mortais do Padre Urbano Mendes. tem ali alguns dos seus pertences, enfim. Mas vejam bem, ali está a data de fundação da Gruta Nossa Senhora da Saúde. Ali está a data que diz assim, fundação no dia 2 de janeiro de 1959. data errada. Constrói um negócio bonito, mas não consulta o historiador. Deduzir, alguém falou, ela começou a sua construção em 31 de dezembro de 1959, teve a sua inauguração no dia 3 de janeiro de 1960. Está aí. Gruta Nossa Senhora da Saúde. Hoje está belíssimo, um pátio maravilhoso, como vocês estão vendo aqui, essas lajotinhas, que foi um projeto agora do atual vereador Pedro Camilo. Parabenizamos o vereador Pedro Camilo por esse belíssimo projeto. Aqui, com essas lajotinhas, a gruta realmente está muito bonita, tem que se dizer a verdade, está muito bonita. Estou vendo o cachorrinho passando ali, tem dois cachorrinhos bonitinhos aqui. Será que foram degradados aqui na gruta? Enfim, não sei. Mas está aí, pessoal. Gruta Nossa Senhora da Saúde. Belíssima gruta no pé do Morro do Caçador, aqui em Capivari, debaixo. Gostou? Curtam, compartilhem, inscrevam-se aí no canal Homero Ruberge, lá no YouTube também, estou lá no YouTube. Mais uma vez, quem quiser colaborar com o meu canal, está aqui o meu Pix, 84, 48, desculpa, 48, 48, 9, 8, 4, 6, 6, 4, 3, 7, 48, 9, 8, 4, 6, 6, 4, 3, 7, é o Pix do Homero Ruberge, quem quiser colaborar aí com o meu canal. Um abraço, fica essa aí com a belíssima imagem da gruta Nossa Senhora da Saúde e esse cachorrinho bonitinho que está aqui. Não sei se ele está perdido, vou me informar disso. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau.